Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? No vídeo passado, eu mostrei para você o caso em que dois amigos, Pedrinho e Isabela, que ao chegarem na barraca de doces do seu Zé, quiseram saber o total de doces que tinha na barraca. A gente viu aqui que na barraca tinha 124 doces de banana e 309 doces de leite. Vimos também que eles somaram 124 com 309 para encontrar o total de doces que tinha na barraca, que, inclusive, chegamos a um valor igual a 433 doces. Mas aí o Pedrinho se deparou com uma outra dúvida. Se ao invés de somar 124 com 309, ele somasse 309 com 124, ele chegaria ao mesmo resultado? Sim, inclusive, isso é uma propriedade da adição chamada comutatividade. Mas o que é isso? A comutatividade da adição, ou simplesmente propriedade comutativa, diz para a gente que a ordem da adição não importa. Sempre chegaremos ao mesmo resultado. Ou seja, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, pois 3 mais 2 é igual a 5, da mesma forma que 2 mais 3 também é igual a 5. Bem, vamos ver se isso se aplica ao caso da barraca de doces? Vamos somar 309 com o 124 através da conta armada? Colocamos aqui o 309, então colocamos 3, 0, 9, 309. Abaixo, colocamos o 124. Colocamos o sinal de adição aqui do lado esquerdo e a barra abaixo do 124. Começamos a soma da direita para a esquerda. Temos aqui 9 mais 4, que é igual a 13. Colocamos o 3 abaixo do 4 e o 1 acima do zero, pois vamos somar ele na próxima etapa que vem agora. 1 mais zero mais 2 é igual a quanto? É igual a 3. Então, colocamos o 3 abaixo do 2, ao lado esquerdo do outro 3. Agora somamos o 3 com o 1, que é igual a 4. Ou seja, chegamos ao mesmo resultado, que é igual a 433 doces. Ao aprender isso, Pedrinho ficou cada vez mais feliz e queria aprender todas as formas de realizar a adição entre números e chegar ao mesmo resultado de várias formas diferentes para o mesmo problema. Mas a Isabela falou com ele que ainda tinha aprendido uma outra coisa bem legal sobre a adição. a propriedade da associatividade, ou simplesmente propriedade da associação. Aí ele ficou com uma cara de dúvida e perguntou o que era isso. A Isabela começou a explicar a ele novamente. Bem, vamos lá, meu amigo ou minha amiga. Eu também vou te explicar aqui o que é a propriedade associativa da adição. Essa propriedade diz para a gente que não importa quem você some primeiro, você vai chegar ao mesmo resultado. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira somar 3 com o 4 e com o 2. Ou seja, 3 mais 4 mais 2. Podemos somar 3 com o 4 e o resultado encontrado somar com o 2. Quanto que é 3 mais 4? É igual a 7, certo? Então, a gente coloca aqui o 7 e soma com o 2. 7 mais 2 é igual a quanto? É igual a 9. Será que se a gente somasse antes o 4 com o 2, encontrasse o resultado, e depois somasse o 3 com esse resultado, chegaríamos ao mesmo valor encontrado? Bem, vamos fazer isso aqui. Vamos repetir o 3 mais... 4 mais 2, vamos somar o 4 com o 2. 4 mais 2 é igual a quanto? É igual a 6, certo? Então, vamos colocar aqui 3 mais 6. 3 mais 6 é igual a quanto? É igual a 9. Ou seja, chegamos ao mesmo resultado. Então, quando fazemos uma adição, não importa quem somamos primeiro, sempre vamos chegar ao mesmo resultado. Essa é a propriedade associativa da adição. Depois de ter visto tudo isso sobre a adição, Isabela falou com o Pedrinho que ainda tinha mais uma coisa muito interessante sobre a adição, que é a sua relação com a subtração. Bem, a gente vai conversar sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, meu amigo e minha amiga, quero deixar aqui para você um forte abraço e até o próximo vídeo!